Olá Masterfãs, bem-vindos ao Mastertuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e estator dos cursos Mastertuts. E nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias. E hoje nós vamos aprender a configurar o material metálico de estanho para configurar também nos nossos projetos. É mais uma opção de metal para que você crie diversas propriedades. Vamos começar abrindo o Google, vamos pesquisar o nosso material, vou colocar aqui, olha, estanho, objetos. Dessa forma eu vou encontrar alguns exemplos. Geralmente na opção de estanho você vai ter outras ligas metálicas junto a ele, como por exemplo a prata. Então a gente vai ter diversas formas de objeto que você pode criar também aí para configurar. Então olha lá, uma das características que a gente vai usar para esse metal é ter uma propriedade reflexiva controlada. Mas a gente vai ter algumas áreas mais escuras, olha só. E nós vamos aprender a criar esses efeitos. Vou abrir o SketchUp. Já tenho a minha cena aqui montada. Clicando no Frame Buffer. Eu vou abrir aqui a minha visualização. E no momento ainda não tenho o material aplicado nesses objetos que eu vou criar. Vou selecionar o Reson Render para poder apenas ter essa área selecionada, que é onde eu quero trabalhar. Ok. E agora vamos começar as propriedades do nosso material. Eu vou selecionar com conta gotas esse material que está no momento aqui, que não tem nenhuma propriedade ainda. Vou selecionar o editor de materiais do Vray. E agora vamos configurar o nosso material. Para começar a gente vai primeiro adicionar uma textura no Diffuse. Essa textura vai servir como um mapeamento para o meu objeto. Mas não vai aparecer diretamente na hora que eu estiver renderizando. Então vou clicar em Bitmap. Vou selecionar o meu mapeamento. Você vai encontrar esse mapeamento também disponível aqui na descrição do vídeo. Então vou abrir ele ali. Vou clicar em OK. E agora nós vamos visualizar esse material na tela. Olha lá. No momento do meu material ele está aplicado aqui ao objeto, mas eu não tenho o mapeamento correto. Então é importante você selecionar cada objeto que você tem na cena e fazer o mapeamento dele. Nesse caso aqui, que eu tenho um objeto cilíndrico, eu vou trabalhar com o mapeamento usando o Sketch e o V. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e escolher o mapeamento Box Map, que também vai dar um bom resultado. Olha lá. O importante é esse mapeamento estar sobre o objeto da forma correta, para que na hora que eu renderizar eu não tenha nenhum problema. Então aqui já está OK. Olha só. Então já tem o mapeamento desse objeto. Este objeto também já está com o mapeamento. Então não vou precisar fazer nenhum processo nele. Vamos voltar na nossa cena para continuar configurando o nosso material. Esse mapeamento vai servir apenas como base para que a gente faça o alinhamento através do BRDF. Então vamos abrir o editor de materiais do V-Ray novamente. Na opção Transparency, vamos selecionar a configuração A-Color, colocando ele totalmente branco. Clicar em OK. E desabilitar a propriedade Use Color Test as Transparency. Você vai perceber que vai sumir tudo aqui. Eu ainda não tenho nenhum layer, então vou adicionar o layer BRDF. E agora sim, nós vamos ver apenas a propriedade dele ali habilitada. Para termos a configuração necessária para o nosso material, no canal Diffuse nós vamos usar de uma forma diferente. Nós vamos adicionar, desta vez, a opção Dust Map diretamente sobre essa propriedade. Para que a gente possa entender o que vai acontecer aqui nessa configuração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar duas cores básicas aqui, colocar a cor, vou escolher A-Color, vou colocar vermelho. E para a opção Black, eu vou colocar a opção A-Color também, só que desta vez eu vou colocar ele verde. Vamos clicar em OK. E neste momento eu não vou fazer nenhuma modificação nesses parâmetros. Vou clicar simplesmente em OK. E nós vamos renderizar a cena, para poder ver o que acontece aqui no material. Vamos lá, Render. Ok, após o Render terminar, esta primeira configuração é só para a gente poder entender o funcionamento do Dust Map. O mapeamento Dust, como o próprio nome diz, ele vai criar sujeiras nas áreas dos cantos, olha, do material. Então, isto aqui é uma forma bem prática de você entender onde ele vai estar realmente aplicando esta sujeira. Tudo o que você vê com este verde mais escuro, significa que ele vai aplicar o material nessas áreas. Este ruído que você vê sobre a textura, é causado pela configuração do raio do Dust Map. Quanto maior for o raio, mais ele vai espalhar sobre a cor principal do nosso modelo. Neste caso, a cor principal é o vermelho, que é onde nós vamos, na verdade, usar a cor principal do nosso material. Então, para que a gente consiga configurar esta propriedade, eu vou selecionar novamente o Reson Render. Só que, desta vez, escolhi uma área menor e vou reduzir o tamanho do raio. Desta forma, nós vamos fazer com que o nosso objeto, vou colocar aqui o valor de 3 para a gente poder testar. Desta forma, nós vamos fazer com que este mapeamento fique mais concentrado nessas áreas aqui, evitando que a gente perca a cor do nosso material. Eu vou clicar em Render novamente para poder ver o resultado. Vamos lá. Ok, já temos mais visível a cor do nosso material. Nós vamos trabalhar com este valor, para que a gente tenha o raio. Então, agora podemos dar continuidade à configuração desta propriedade. Observe que o que eu estou fazendo aqui, neste momento, é apenas testar as áreas onde o Dirty Map vai ter influência neste material. Eu vou selecionar apenas uma área maior desta configuração, para poder visualizar melhor o nosso objeto. E agora sim, eu vou selecionar as cores para o meu material. Na cor White, você vai colocar os seguintes valores. Vou selecionar o branco total ali, e vou colocar o valor para ele de 54, e clicar em OK. Vamos clicar em OK novamente, e na opção Black, eu vou simplesmente colocar ele totalmente preto. OK mais uma vez, e OK para finalizar. Vamos aumentar um pouco a quantidade de subdivisões, para poder dar mais qualidade ao nosso material, e clicar em OK. Na cor do Diffuse, já temos a propriedade do nosso material. Vamos agora até a configuração do reflexo, e adicionar, da mesma forma, o mapeamento Dirty. Nesta configuração, eu vou escolher White, e colocar aqui também uma cor. Eu vou colocar o valor dele em 200, onde eu vou configurar o reflexo do meu material, clicar em OK. E na opção Black, nós vamos colocar uma cor cinza, porque nós queremos que esse material tenha reflexo ainda nessas áreas mais escuras. E da mesma forma, reduzir o valor do raio, eu vou colocar o raio para ele em 3 também, e aumentar as subdivisões para 16, para não ter nenhum problema com os ruídos. Vamos clicar em OK. E na propriedade Fresnel, nós vamos desabilitar, para poder ter o máximo de reflexo aqui no objeto, olha lá. E configurar o Glossiness com o valor de 0,96. Além dessa configuração do Glossiness, nós também vamos adicionar a propriedade para ele, Bitmap, onde nós vamos mapear a nossa textura Dirty. Olha lá aqui. Dessa forma, eu vou ter áreas com reflexo mais nito, e áreas com reflexo menos nito. Vamos clicar em OK. E vamos ver o resultado? Olha lá. Para poder completar esse material e conseguir o efeito necessário, vamos até a opção BRDF e escolher o modo Word. OK. Já temos todo o nosso material configurado com essa propriedade. Vamos agora renderizar para poder ver o resultado. Vamos lá. OK. Após o render terminar, olha só o resultado que nós conseguimos. O material tem um reflexo bem interessante aqui, olha. Observe que a gente trabalhou apenas com o mapeamento Dirty, para conseguir efeitos variados, tanto para o reflexo, quanto também para a configuração do Diffuse. Então, quando você combina esses mapeamentos, o resultado vai ser muito variado e você, com esse conhecimento, vai poder trabalhar em outros materiais, não apenas os materiais metálicos. Para poder conseguir um melhor resultado para esse material, você vai precisar também configurar as opções de subdivisões. Esses ruídos que a gente percebe no material é causado justamente pela quantidade baixa de subdivisões na hora que a gente está testando. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa configuração. Inscreva-se no canal para que você receba sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço e valeu!